Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar pra vocês como a gordofobia e a pressão estética destruíram um grupo de K-pop. Em questão, o grupo é o Pristine, né? Ele foi um girl group que a Pleds debutou, né? E hoje a gente vai falar especialmente do caso da Kyla, que era a maquinê do grupo. Como tudo o que aconteceu foi um grande catalisador para o fim do grupo. Mas antes, dá uma focada aqui. Se você já gostou da mensagem, da temática desse vídeo, já deixa seu like. E se inscreve no canal, por favor. E comenta aqui embaixo também tudo o que você acha sobre isso, porque ajuda muito no nosso engajamento. Mas pra você que não sabe qual o grupo é o Pristine, Pristine foi um grupo feminino sul-coreano formado pela Pleds Entertainment em 2016. Ele era composto por 10 integrantes. O debut ocorreu em 21 de março de 2017 com o single Will. E elas já chegaram com um barulho estrondoso, tanto na Coreia quanto fora. Porque o pré-debut delas já foi muito comentado, porque era o primeiro girl group que a Pleds debutava depois de After School. Então elas já estavam muito esperadas por todo mundo. E o pré-debut project delas foi muito bem feito, gente. Por quê? Elas já tinham, assim, um nome que era Pleds Girls. Elas já, tipo, faziam vários covers que elas colocavam no YouTube. E o ponto alto, né, da carreira delas de trainee foi terem participado, em grande parte, do Produce 101, da primeira temporada do Produce 101. Elas já chegaram naquele bondão do Produce 101. Fizeram uma ótima audição, ou seja, na primeira fase elas eram das audições mais fortes que a gente viu. E duas delas, a Kyu Kion e a Nayeon, participaram do I.O.I., ou seja, debutaram no grupo que se originou do Produce 101. Quando as meninas saíram do I.O.I., que a gente não precisa nem falar o sucesso que o I.O.I. foi. Foi gigantesco. Dentro da Coreia, no K-pop, toda a revolução que causou, né, tipo, só fomentando quanto a franquia Produce seria uma franquia bem sucedida a partir dali. Então elas voltaram pro grupo com, tipo, assim, todas as meninas já eram meio que semi-conhecidas, porque todas tinham feito parte do Produce 101. Tinha duas meninas que tinham entrado dela no final do grupo, então, tipo, não tinha como dar errado o projeto, né. E o debut delas, o I.O.I. foi extremamente aclamado, tanto dentro quanto fora da Coreia. O debut foi gigantesco de verdade, tanto que elas ganharam um Rookie of the Year no Mama. Então, o que poderia dar errado, né, o que poderia dar errado pra esse grupo que já tinha integrantes super conhecidas na Coreia, o debut foi muito aclamado, ganharam o Rookie of the Year, então por que o grupo foi destruído? Não dá pra dizer que foi um fato isolado, uma questão só. A gente tem que pensar que tem toda a má administração da Pledis também atrás disso. Mas, tem um evento, tem uma situação que a gente consegue acreditar muito disso, que foi o que aconteceu com a Kyla, que é a maquinê do grupo. Ela foi uma das únicas integrantes que não participou do Produce 101, e ela foi conhecida realmente dentro do grupo. Kyla Sohee Massey, mais conhecida na carreira musical apenas como Kyla, era vocalista e rapper do grupo, além de compositora. Ela tinha nascido nos Estados Unidos, mas era de ascendência sul-coreana. Como a Isa falou, a Kyla ficou conhecida mais pelo grande público no debut, propriamente dito, do Pristine, já que ela não tinha participado do Produce 101. A princípio, ela se mostrava uma garota super talentosa, bonita, dançava super bem, tinha super carisma, tipo, no palco mesmo. Ela se mostrava uma pessoa extremamente, assim, talentosa pra pouca idade, porque ela tinha só 16 anos. E como toda pessoa de 16 anos, ou seja, uma adolescente em formação, o corpo dela, em vista de outras meninas que já estavam, assim, na sua fase mais adulta, mostrava variações que talvez uma pessoa adulta não tenha tanto. Ela tinha variações de corpo, ali, tipo, de crescimento e tal. Então, ao longo das promoções do Pristine, ele iniciou o primeiro ano, dava pro grande público perceber que talvez ela destoava um pouco das demais, porque ela era um pouco maior do que uma idol, geralmente, tem que ser, pra caber dentro do padrão de beleza sul-coreana. Vale frisar que se tratava de uma menina magra. Sim, ela só não era o que a Coreia espera de idols femininas, mas ela era uma menina magra. Nunca foi uma menina gorda, gente, ó, esse não é um adjetivo que você pode dar uma pessoa com corpo e o biotipo igual o dela. Como a gente falou, ela só não era uma menina tão magra quanto as outras integrantes, ou quanto você é esperado de uma idol ou de um idol, né, todo mundo tem que ser extremamente magro. Então, ela sofria muita represália online do povo falando que ela era gorda, que ela era feia, que ela tava enorme. Comentários de ódio que nenhuma pessoa merece ler, principalmente quando se trata de uma criança de 16 anos, sabe? Gente, ela era um adolescente com a mente, a cabeça, a informação. Inclusive, tiveram vários eventos em que as meninas iam pra tirar fotos, às vezes, individual, até. Algum fã sabe alguma coisa do tipo, em que as meninas chegavam e cada uma fazia uma pose, tirava fotos individuais para as câmeras, e quando chega a vez da Kyla, as câmeras viram para o outro lado, e ninguém presta atenção nela. Ah, também... Não, isso sempre acontecia, às vezes, tipo, em live stages, o povo não gritava na hora dela. Não fazia fanchante na hora que ela devia fazer pra ela. Eram situações extremamente horríveis, principalmente pra uma menina de 16 anos que estava com toda a mente de informação. E sem contar que, tipo assim, gente, ela é de ascendência asiática, mas ela era americana. Imagina, tipo, ela já tava deslocada, não era do seu país. Não era, sabe? Todo, já tem todo o aspecto cultural de estar longe de casa, de ser tão jovem, ainda ter que, tipo, ser recebida com uma enxurrada de hate infundado, sem motivo, sabe? E o que acontece? Logo depois do segundo comeback de Pristine We Like, ela foi afastada do grupo. O que a Pleds chegou a dizer é que ela tinha voltado pros Estados Unidos pra passar um tempo em casa, cuidando de sua saúde, porque, aparentemente, ela tinha algum problema, que nunca foi revelado. O que os fãs entenderam era que a Pleds tava falando de uma forma sutil, de que ela tinha voltado pra casa pra tentar emagrecer um pouco e voltar mais bonita. É o que era se esperar da Pleds, porque, assim, é uma coisa que, pra nós, é uma abominação. É, mas a gente já espera isso da Pleds, porque não é de hoje que a Pleds trata mal seus grupos. Então, assim, né? Ela nunca voltou. Nunca apareceu. E depois disso, o grupo foi sumindo. Não tinha mais comeback, não tinha mais promoções, não tava acontecendo nada. E depois de um ano, quase depois do último comeback das meninas, elas oficialmente deram desbende em 2019. E o que é mais triste é que a gente vê isso direto acontecendo no K-pop. Um exemplo disso é a Joy e a Wendy, do Red Velvet, que sempre ouviam no início da carreira, o quanto elas distoavam das outras meninas por conta do corpo delas. E isso fazendo com que elas emagrecessem tanto que elas chegaram a ficar irreconhecíveis. Gente, são tantos casos. A gente tem o caso da Momo, que literalmente se alimentava de gelo. Ela se alimentava de gelo durante um período de tempo para ficar mais magra para um comeback. Nós temos também o caso da Ayu, que ela debutou um pouco mais fora do padrão do que a esperada de uma magreza de uma idol, de uma cantora. E aí ela tem a dieta, que é uma das dietas mais famosas, difundidas na internet, que é a dieta da Ayu, onde ela, assim, literalmente só se alimentava de maçã e uma batata doce durante um dia inteiro para perder peso. E ela comeu isso durante meses. E é uma coisa que as pessoas fazem na internet, achando que é lindo. E tá lindo, tá maravilhoso, gente. Até Park Boom, que é uma artista extremamente consolidada, voltou a postar fotos agora recentemente, está sendo extremamente aclamada e ovacionada e elogiada porque ela perdeu 10 quilos e está mais bonita, segundo as pessoas. Gente, onde que é saudável a pessoa sobreviver de gelo ou uma maçã e uma batata doce? Não é questão de saúde. Isso nunca foi saúde. Ninguém tá preocupado com a saúde dessas pessoas. Nunca foi questão de saúde. Nunca foi. A gente sabe, tá, gente, pra quem aí é fã do precinct, que depois, eventualmente, do disbente, tiveram aí mais polêmicas com o nome da própria Kyla. A gente sabe que na época também tiveram polêmicas com a Pink, né? Tiveram polêmicas com outras meninas dentro do grupo. Então a gente sabe que não é um evento isolado, não foi a gordofobia que a Kyla sofreu e acabou com o grupo. Mas é o maior evento, sim. É o maior evento, sim. Todas as outras coisas e as outras polêmicas surgiram pelo fato de que tinha uma menina que destoava de corpo das outras. E isso foi colocando o Percy no mapa de uma forma polêmica, de uma forma ruim, de uma forma pejorativa. Onde que isso deveria ser uma questão com uma menina que era negra? Isso que é o pior. Isso não seria legal se fosse uma menina tida realmente como uma pessoa gorda. Já seria uma coisa abominável porque isso é só uma característica, não é errado, sei. O problema é que literalmente se tratava de uma pessoa que era magra. Isso que consegue ser pior ainda. O padrão de lá é tão horrível, é tão uma caixinha fechada, que se a pessoa tá literalmente um centímetro fora desse padrão, a vida dela, a pública, já era. Qual que é a lógica disso? Aonde que isso é questão de saúde? Não é questão de saúde e ninguém pode ser hipócrita de falar que é. Não é, gente. O K-pop destrói a estima de muita gente, inclusive de nós, que consumimos K-pop porque a gente fica exposto a um padrão inalcançável. O que a gente fica vendo e a gente fica super triste de não ser aquelas pessoas. Eu acho que essa é, na minha opinião, a pior parte de ser um K-pop stand, né? Essa é a pior parte, é você, tipo, ver a sua cabeça sendo condicionada a achar que aquele é o único padrão possível. Sim, sim. Sendo que, tipo, não é! Sim. Não é. Então, eu acho que a moral da história desse vídeo é, tipo, gente, por favor, vamos ser mais gentis com os nossos corpos, vamos ser mais gentis uns com os outros e vamos parar de achar que isso é normal. Uma pessoa cobergeu durante uma semana. É normal. Isso não é normal. É, um dia inteiro de maçã e banana doce. E é muito triste ver que a gente perdeu, tipo, uma menina, tipo, a Kaila, que era super talentosa, que tinha um futuro super promissor. Tipo, e ela provavelmente não deve conseguir voltar pra indústria, sabe? Ela não deve nem querer também. Tudo que ela passou... Assim, você vai culpar ela? Muito triste e não é a primeira vez que isso acontece no K-pop. E provavelmente não será a última, isso que é o mais triste ainda. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Faça essa mensagem de antes, porque literalmente é uma das mensagens mais importantes que a gente já deixou em algum vídeo de K-pop antes da história. É muito importante. Então, compartilha com as pessoas pra gente tentar, pelo menos, aqui do nosso lado do mundo, tirar isso da nossa cabeça. Sim, eu quero rever esse vídeo enquanto espectadora, porque a mensagem é pra mim. Então é isso, gente. Um beijo. Um beijo. Anião.